Corre ouvi no rio Jordão, corre ouvi no rio Jordão, aonde João batizou Cristo, aonde Cristo batizou João. Corre ouvi no rio Jordão, corre ouvi no rio Jordão, aonde João batizou Cristo, e onde Cristo batizou João. Corre ouvi no rio Jordão, corre ouvi no rio Jordão, aonde João batizou Cristo, aonde Cristo batizou João.